Honda City 1.5 EX Automático 2014, versão completíssima, bancada em couro, já leva em placar em 2024 e ainda com R$ 6.000 de desconto. Qual a dica que eu dou deste carro? Custo-benefício, é um carro completíssimo, muito confortável, a preço de carro popular, pesquisa aí, com R$ 6.000 de desconto, você vai comprar de R$ 53.900 por apenas R$ 47.900. A grande dica é o preço do carro, o conforto que ele oferece, excelente custo-benefício, porta-mala deste carro, aqui tem mais de 500 litros para você carregar a bagagem, olha o tamanho da mala do carro, sensor de estacionamento, o interior deste carro é todo no couro, tudo original da Honda, banco do motorista aqui tem ajuste de altura, o ar-condicionado deste carro, o controle é todo digital, som integrado aqui no painel original de fábrica, câmbio automático, a dirigida deste carro é uma delícia. troca de marcha também no volante, controla o som aqui pelo volante, piloto automático, não é isso, Ivo? A direção aqui dá para ajustar, altura, os quatro vidros do carro aqui das portas são elétricos, os retrovisores externos aqui tem os comandos elétricos, abertura da tampa da mala, abre na chapa também, excelente custo-benefício, se liga nessa aí, por apenas R$ 47.900, você vai andar de Honda, vai andar de carro com câmbio automático, bancado em foro, espaço interno muito bom, excelente espaço na mala, já vai levar em placar 2024 de R$ 53.900 por apenas R$ 47.900, chama aí no WhatsApp.